Opa, e aí gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e é o seguinte, mano, nessa partida de sexta-feira 13, aconteceu um bug muito louco, mano, onde o Jason explodiu o carro, aí matou o cara, mano, foi muito doido mesmo, eu acho que é a partida mais engraçada que eu já gravei de sexta-feira 13, ok? Então, bora pro jogo! E vamos que vamos, galera, pela Big Plays aqui, eu estou jogando com um monte de BR, isso é da hora que a comunicação faciliza, mas, e lembrando, meu Deus do céu que susto, se você gosta desse jogo, não esqueça de deixar aquele likezão bolado pra estar ajudando o Skyrim Gameplay aqui, beleza? Então, vamos continuar aqui, deixa eu pegar aqui a trap, vamos continuar aqui, mano, deixa eu fechar essa porta aqui, Eu não, nem vi que Jason era, nem perdi atenção, deixa eu pôr essa trap aqui, e vamos armar ela pra ganhar um pouquinho aqui de XP a mais, caso nós ganhamos isso aqui, não é mesmo? E o que eu quero tentar fazer, mano? Eu queria tentar matar o Jason, mano, eu queria muito matar o Jason, tentar, mas eu acho que não, na real, não sei nem se é possível, e o que que é isso, mano? Power, o fuzil, mano, eu tô com o fuzil, tô com o fuzil aqui. Mano, eu tô com o fuzil, só que eu não sei se tem alguém perto de mim, eixa, holy, calma aí, é o Gabriel, mano, eu não posso morrer, eu não posso morrer, mano, que se eu morrer, nossa, tem rádio também, oh, tá, mano, essa casa me deu um loot muito OP, mano, e eu preciso fazer o que? Eu preciso dar no fora daqui, meu irmão, urgente, mano, eu preciso muito dar no fora daqui. Por quê? Porque, tipo, eu tô com os negócios aqui, mano, eu preciso ir perto de alguém, só que eu tenho que tomar cuidado, porque o Jason, ele pode aparecer aqui, tá ligado? Porque o carro tá ali. Então, eu preciso achar alguém urgente pra estar falando que eu estou com a chave e fuzil. Só que eu preciso dar no fora daqui, meu irmão. Mira, eu preciso dar no fora daqui, meu irmão. Não, não é pra fechar, não, é pra entrar. Eu confundo, às vezes, o botão. Beleza, tô aqui dentro da casinha. Tem alguma coisa aqui pra eu bater no Jason? Tem, panela mesmo. Panelado na cabeça do filho da mãe. Nossa, não, tem machadão aqui, rapaz, esse Jason que se segura, meu amigo. Esse Jason que se segura, porque se eu encontrar ele, vai ser só uma catapiaba na boca dele, mano. Ele não vai nem perceber o que vai acontecer. E eu preciso encontrar logo as pessoinhas, velho. Eles estão muito longe, eles estão muito separados. E vamos que vamos. Eu não sei como que mata o Jason. Será que é só o dano de porrada na cabeça dele, ele já morre? Eu sei que tem como tirar a máscara dele. Eu vou tentar, pelo menos, tirar a máscara dele. Aqui, que tem um cara aqui. Eu já vou próximo dele falar que eu estou com o fuzil aqui. E que eu também tenho as kids. Vamos lá. Vamos lá. Clarito... O que esse cara tá fazendo, meu amigo? Esse cara tá... Ai. Vamos encher aqui. Tá. Eu preciso ir perto dos caras lá, mano. Porque os caras são mais de boa. O... Caritos? Caritos? BR Caritos? Run, run, Caritos. Vamos que vamos. Só que eu não sei... Nossa, os caras tem a bateria. Tem o gás ali e tem a chave aqui comigo. Resumindo. Tá tudo easy. Eu só preciso correr... Pra eu poder entregar... Porque eu não quero dirigir. Porque eu não sei dirigir. Eu sou horrível pra dirigir. Então, eu vou deixar pra outra pessoa dirigir. Porque eu não quero bater o carro e acabar arrebentando a boca do balão e é tudo. Então, eu vou dar um gás aqui. Vou correndo. Beleza? Agora eu vou ficar mais suave. Agora eu vou ficar mais suave. E os caras realmente estão muito longe. E eu quero me enturmar com eles o mais rápido possível. O mais rápido possível. Temos que se enturmar com eles. Eu acho que a Nair está quase chegando. Só que a Nair tem que tomar cuidado com o Jason. Que pode estar aparecendo a qualquer momento. Eu estou achando que o Jason está pra lá, hein? Será que o Jason está pra lá? O que está acontecendo aqui, mano? O cara está falando roda-roda. Vamos lá. Deixa eu ver quem que está aqui. Deixa eu ver quem que está aqui. Quem que está aqui. Vamos lá. Vamos lá, galera. Porque o saco não vai ganhar. O que vai acontecer nesse jogo aqui? O Jason está lá. O Jason está pra cá, ó. O Jason está pra essa direção aqui, ó. É, o Jason está pra essa direção aqui mesmo. Deixa eu ficar mais suavão aqui. O Jason está ali. Vamos dar uma no fora daqui, meu irmão. Vamos dar uma no fora daqui, meu irmão. Temos que tomar muito cuidado com o Jason. O Jason agora... Tem alguma água por aí? Temos que tomar cuidado com o Jason agora. Puxa, aqui é o amarelo, cara. Ai, meu Deus. Toca as keys. Toca a chave. Tô com a bateria aqui, tá? Vamos lá. Tenho chave e fuzil. Ah? Eu tenho chave e fuzil. Não quero colocar no outro carro. Ó, o Jason não está ali pra frente. Vamos que vamos, vamos que vamos, galera. Vamos aqui pelo matinho aqui, só na maciota. E eu acho que ali que é o carro azul. E o Jason, né, ele está nessa redondeza. Eu vou tentar proteger, né, o meu amigo mata o impossível aqui. Porque, é. O Jason está pra cá. Ali é o carro azul. Eu vou dropar as keys, porque eu sou muito ruim pra dirigir. Eu, eu. Eu acho que a casa fusível está à direita, à esquerda do mapa. Numa das quatro casas lá. Vamos colocar... Onde é que você está? Aperta o carro. Aperta o carro? Qual o carro azul? Cheguei, cheguei, last. Last, eu já coloquei, já coloquei, guys. Toh. Peguei, peguei. Eu não sou bom pra dirigir, não. Peguei ali no chão aqui, ó. Somos dois, então. Ah, eu vou ficar com isso aqui, mas eu não sei se dirigiu, não. É, deixa aí. Está vindo um cara aí. É, está chegando. Motorista aí. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei onde está esse Jason. Apera, vou ficar com você. Chamar o Jarvis. Apera, Deus dá para dar a cara dele. Calma. Ok. Ahn... Vamos aqui... Optimus, você sabe dirigir? Tô, tô, tô... Peguei, peguei Peguei um facão, velho Vamo que vamo, vamo que vamo Que agora, vamo ver se é motorista de Uber mesmo Pois é, né Ó, o nosso aquelezinho Jason É... Nossa O que que é isso? O que que foi isso? Tá bom, ok Caralho, mano Que violência, mano Meu Joga o fusível no chão, Sky Sai Ai, mano Ai, ai, ai Sai, sai Não, desgraça Saiu Eu dropei Eu dropei, eu dropei indo o fusível O fusível tá perto da casa Antes de morrer Não sei se foi o carro Não sei se foi o carro ou foi o... Sei lá o que que foi lá que eu morri Pega o Caio, pega o Caio, pega o Caio Esquerda, esquerda, esquerda Pega a esquerda Pega a esquerda Pega a esquerda Tem uns pontos, né De XP é mais e tais E eu acertei Só que ele não... Não sou nada com ele não Eu não sei que jeito é esse Talvez ele seja um Jason mais resistente Mais difícil ficar estonado Ou algo do tipo E o outro cara, mano Morreu de um jeito muito engraçado Explodiu tudo Onde, mano Nunca vi morrer desse jeito, mano Nunca vi Mano, que engraçado Essa partida foi muito engraçada, mano O cara morreu explodido, velho Explodido Nossa, mano, que demais Explodiu o carro e matou o cara, mano Olha esse cara não dirigindo, mano Esse cara é bala mesmo, hein Rose Meu TP é errado, ó, hein O cara é motorista de Uber mesmo Mano, foi muito legal essa partida, velho Foi muito legal essa partida, velho Foi muito legal mesmo